Vamos até o CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação. O João Fernandes se encontra por lá. Entrevista agora o fonoaudiólogo Felipe Regis, que vai falar sobre o atraso da fala em crianças e também como a fonoaudiologia pode ajudar pessoas diagnosticadas com autismo. É com você, João Fernandes. Isso mesmo, Albeniz e Reni, estamos ao vivo aqui no CER. Já ao lado aqui do doutor Felipe Regis, que é fonoaudiólogo e a gente vai tratar justamente sobre esse atraso na fala de crianças e também sobre a questão do autismo, já que o CER atende aqui uma demanda muito grande de crianças, jovens também, enfim, que tratam, que são acolhidas aqui pelos profissionais, buscando melhorar o seu desenvolvimento e recebendo também o atendimento do fonoaudiólogo. Vamos saber como é que a fonoaudiologia ajuda a essas pessoas aqui no CER. Bom, Felipe, muito obrigado por receber aqui a reportagem da Rádio Santa Cruz AM. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia ao vivo da Rádio Santa Cruz. Eu que agradeço pela oportunidade. Felipe, então, quando as pessoas devem se preocupar, os pais ou responsáveis por crianças, com a questão do atraso da fala? João, seguinte, geralmente o atraso de fala, a gente tem que investigar várias características, né? Então, aquela criança com um ano e dois meses, um ano e três meses, que não pronuncia som nenhum e sempre com tudo que quer puxa pelo braço, sempre aponta, não tem aquela facilidade na linguagem, na fala em si, é vivo a investigação, porque pode ter vários fatores atrás, né? Pode ser um simples atraso de fala, por a questão da criança ter a preguiça de falar mesmo, ou então, por ter uma perda auditiva, ter alguma deficiência intelectual associada ao caso. Então, a criança, a partir de um ano e dois meses, ela já deve estar falando algumas palavras. Quais são as palavras que, a partir dessa idade, a criança já deve estar se articulando para falar? João, se for a gente seguir o quadro fonético, que é o quadro que a gente utiliza, crianças com um ano e dois meses, um ano e três meses, no máximo um ano e meio, já é para estar falando papai, mamãe, água, palavras isoladas. Crianças, a partir de dois anos, ela tem que estar com vocabulário pelo menos de cinquenta palavras. Não quer dizer que a criança que tenha dois anos não tiver aí cinquenta palavras completas, um atraso, não. O limite é esse aí. Mas a gente tem que investigar caso, às vezes tem criança com dois anos que não fala nada, só fala papai, mamãe, mas com dois anos já é para ter cinquenta palavras adquiridas e já começar naquelas frases curtas, tipo, quero água, me dê, para poder, daí em diante, seguir para uma nova etapa. Felipe, como é que os pais, as pessoas ali próximas àquela criança, elas podem estar estimulando a fala nessas crianças? É, o seguinte, a questão da estimulação da fala é muito importante. Então, eu sei que o dia a dia, a correria dos familiares é bem difícil, mas sempre tirar um tempinho para aquela criança, sempre procurar, sempre que ela apontar, vamos dizer, ela tem criança que puxa pela mão, leva e bate na geladeira, aí geralmente o pai ou a mãe abre e já sabe o que ela quer, simplesmente entrega. Mas sempre tentar baixar, falar na altura da criança para ela ver o movimento da boca, porque a fala é uma consequência adquirida. Então, ela tem que ver para imitar e aprender a falar. Então, se sempre você pegar, entregar tudo o que ela quer, não dificultar um pouco a vida dela, para facilitar a nossa mesmo, ela vai ter essa preguiça da fala, entre aspas, e sempre ela sabe que tudo que quer está ali já na hora, então ela não precisa de estar falando, porque ela já está no lanche, já tem tudo prontinho. Então, sempre baixar, falar na altura da criança, sempre que a criança falava errado, tem muitos pais que acham bonito a forma que a criança fala e repete, então aquilo ali, ela vai memorizando e para ela está certo, e vai sempre repetindo da mesma forma. Então, baixa a fala da altura dela, sempre que erra, ah, fulano, não é assim, é assim, evitar a questão do brigar mesmo pela troca na fala, porque possa ser que eles comecem a criar um certo bloqueio em relação àquilo ali e entre num mutismo, que é o que a gente chama, de não falar mais aquela determinada palavra, porque sabe que vai errar e vai ser repreendido. Outra coisa também, Felipe, é muito comum, é a gente encontrar crianças que trocam o R pelo L. Até que idade isso pode ser considerado normal? João, como eu falei no início, a gente trabalha em cima de um quadro fonético, que é o quadro de palavras que tem que ser adquirida. Então, para uma criança hoje, ela está com tudo íntegro, ela tem que estar cinco anos. Então, cinco anos é o último fonema que ele vai adquirir, que é o R, o R de barata, o R de carroça, o R de porta. É os mais difíceis, que a gente chama o R do grupo. Então, assim, tem crianças que com dois anos já falam o R de barata, mas não falam o P de papai, que é o inicial. Mas aí a gente tem que investigar todo um contexto. Porque por trás disso aí, tem que ver se tem alteração estrutural, vamos dizer, como flacidez muscular, como freno da língua encurtado. E possa ser também que tenha uma deficiência auditiva que não seja percebida. Às vezes uma deficiência auditiva muito pequena, até um próprio acúmulo de cera. Geralmente tem crianças que produzem muita cera, muito cerúme, e aquela cera está ali empatando, e ele não está compreendendo o som que está chegando. Então, ele vai falar da forma que ele faz até ele. Então, na verdade, com cinco anos já tem que ter cuidado. Não é para ter troca nenhuma a partir de cinco anos. Certo. Um outro assunto que a gente pode tratar é em relação à superexposição a telas, né? A TV, a computador, ou até mesmo no celular. Tem pessoas que utilizam como uma espécie de babá eletrônica, né? Para deixar a criança ali na frente e realizar alguma atividade doméstica, né? Isso pode causar algum malefício, né? Ou influenciar de forma negativa no desenvolvimento da fala infantil, Felipe? Com certeza, João. As telas hoje é uma das grandes características do atraso de fala. Do atraso de fala, da dificuldade de socialização. Por quê? Do quê? Na hora que a criança está ali na frente da TV, ou do celular mesmo, então, quem estiver do lado dela, que às vezes o próprio pai ou a mãe chama para uma determinada tarefa de casa, na hora do almoço, e ele não dá atenção, às vezes até os pais dizem, eu chamo e ele não atende. Não atende por quê? A televisão para ele está muito mais interessante do que ele ia almoçar, entendeu? Então, tem crianças até que vão fazer a alimentação com o uso do celular na mesa para poder estar assistindo e estar se alimentando. Então, teve também a questão da pandemia, que a gente chama hoje assim, não, tem o atraso de fala. O atraso de fala hoje também está muito caracterizado pela pandemia. Crianças ficaram muito presas, sem aula, né? Então, os pais trabalhando, então, o que era que a criança ficava? Praticamente o dia todo na frente da televisão, do celular. Então, também teve o atraso, tem essa lacuna hoje, que a gente chamou o atraso de fala devido à pandemia. São crianças de pandemia. E acontece isso aí. E o que é bem interessante, não é que você vai proibir ele de assistir, mas o que a gente faz? Principalmente crianças em desenvolvimento de fala, nesse período de um ano e pouco, para dois anos, até os cinco anos, é bem interessante que você estipule horários. Vamos dizer que pela manhã ele assiste uma hora, cancela a televisão, vai para os brinquedos. De tarde, pode lutar mais uma hora. E uma hora antes de dormir. Acho que no máximo três horas por dia é o suficiente para eles estarem assistindo. Certo, Felipe. Falando agora do atendimento aqui no CER, né? A gente sabe que o CER recebe uma grande demanda aí de crianças com autismo, né? E eu queria que você falasse como é que é esse atendimento. É só crianças mesmo? Qual é a faixa etária de atendimento aqui no CER? João, temos hoje aqui, pelo menos comigo, eu acho que eu tenho na faixa de uns oito a nove pacientes autistas. Na verdade, eu só atendo crianças. Então, eu acho que o mais velho que eu tenho tem 13 anos. Então, recebe a demanda de todo tipo de autismo, como todos os pacientes com deficiência intelectual, ou alguma síndrome associada. Mas o que é que acontece? O autismo é dividido em três grupos, né? Que é autismo leve, moderado e severo. E no meu caso aqui, tem pacientes de todos os graus. Mas no meu caso aqui, eu atendo os três tipos de pacientes. Então, são pacientes. Tem pacientes que é bem simples de você lidar com uma sessão, de transcorrer tudo normal. Como tem aquele paciente que simplesmente passar um carro de som do lado, você já perdeu a sessão. Entendeu? Porque tem todo aquele trabalho que você tem que... Por mais que você já esteja bem, muito tempo com aquela criança, tem todo aquele trabalho de receber a criança, de ele se estabilizar na sala. Às vezes, uma simples peça de quebra-cabeça faltando, você já perdeu a terapia, ele já se irrita. Às vezes, a gente precisa de ajuda de um colega, de um psicólogo para estar atendendo junto. Porque qualquer coisa desorganiza eles por completo. Lógico que isso não é em todos os casos. Tem autistas que a gente atende aqui, que é super tranquilo, ele mesmo já diz o que ele quer fazer e a gente tem que entrar na iniciativa dele. Geralmente, o atendimento com autista, geralmente ele diz o que ele quer. Então, a gente tem que estar pronto para fazer aquilo que ele quer em cima da necessidade dele. Dificilmente ele aceita o que a gente impõe. Entendeu? Mas temos uma demanda bem alta aqui e, consequentemente, uma fila de espera também maior ainda. Como é que tem sido esses atendimentos, no tocando até os resultados, né, doutor Felipe? Ao longo desses anos de atendimento aqui, você tem observado que a fonodologia tem dado a sua contribuição para a melhora da qualidade de vida dessas pessoas autistas? João, o atendimento não só do autista, como de todos os pacientes que a gente atende aqui, eu digo muito assim, 80% é a família, porque são atendimentos que é meia hora de atendimento e uma vez por semana. Então, em meia hora de atendimento, você não consegue suprir a necessidade daquele paciente. Aqueles pacientes que a gente tem uma família integrada, uma família que ajuda, tem um resultado bem satisfatório. Mas tem muitos pacientes que simplesmente a mãe traz por trazer, para não perder a vaga, às vezes recebe algum benefício, alguma coisa, e não quer perder aquilo ali. Então, traz por trazer, mas não tem estímulo nenhum, a criança também vai para a escola no dia que quer. Eu tenho pacientes com autismo aqui, que hoje ele é atendido quinzenalmente, porque a família é comprometida. Então, não tem mais tanta necessidade daquele paciente estar vindo toda semana, porque no tocante a família faz em casa. Então, é um paciente totalmente estruturado, um paciente, para você ver, é um próprio paciente que ele tem canal no YouTube, ele posta as coisas dele, entendeu? E é totalmente independente, uma criança de 11 anos que a gente tem aqui. Então, assim, esse é um paciente que a família é bem comprometida. Mas também a gente tem pacientes aqui que a família não liga. Simplesmente traz e chega, abre a porta e joga isso, entendeu? Então, assim, é bem complexa essa questão. Porque para depender de uma evolução, a gente depende da família. Mas tem, tem famílias comprometidas que têm um bom resultado. A gente tem um bom resultado. Inclusive, eu tenho pacientes autistas que já teve alta na minha parte, entendeu? E a família se comprometeu com o resto e consegue fazer em casa tranquilamente. Muito bem, doutor Felipe Regis, fonoaudiólogo que atua aqui no SER, no Centro Especializado de Reabilitação, é o antigo CRI. Eu queria só para finalizar, deixar seu recado para a população, especialmente para os papais, para as mamães, os cuidados que devem ser observados com as crianças em relação à fala, e como é que as pessoas fazem para ter acesso aqui a esse atendimento com o fono aqui no SER. Muito obrigado, viu, Felipe? Bem, João, eu que agradeço pela oportunidade. E o seguinte, eu sempre digo que os pais começaram a perceber crianças com dificuldade de falar, crianças ausentes daquele ambiente, crianças que têm dificuldade de uma socialização. Vamos tentar investigar o porquê disso aí. Procura o pediatra, entendeu? Para ver o que o pediatra direciona para o atendimento com o fono. Procura até um próprio neuro infantil, temos aqui no SER. Então, vamos tentar investigar, não deixar, não, está no tempo da criança, não, não tem a questão do tempo da criança. Hoje, a gente trabalha com marco de desenvolvimento. Se ele não atingiu aquela etapa, a gente tem que procurar saber o porquê ele não atingiu aquela etapa. Certo? Então, aqui temos atendimento. A questão da procura, se for do município, ele vai ser regulado via posto de saúde, a UBS do seu bairro. Então, vai para lá com encaminhamento e a UBS manda para cá e é marcado. Passa por uma avaliação global, que são com vários profissionais, e daí em diante, ele segue para a fila de espera. Caso seja de outros municípios, aí vem regulado direto para cá. Certo? E eu agradeço a oportunidade. Muito bem, gente, que agradece, então, mais uma vez. Muito obrigado ao doutor Felipe Regis, aqui participando, trazendo informações importantes aqui para a gente. E a gente agradece também aqui ao apoio técnico de Chagas Costa. É isso, Albeniz, as informações eram essas. João Fernandes, para o Primeira Hora, com você. Ok, João, muito obrigada pelas informações. Essa entrevista, depois, as pessoas podem acompanhar nos nossos canais, tanto no Facebook, como no YouTube, né? Vai ficar disponível lá para você assistir essas orientações que o fonoaudiólogo doutor Felipe Regis passou. Tchau, tchau, tchau.